É dia de festa Canta lá que a chopa Uma cantiga Salta lá sem medo Essa fogueira Abre bem os olhos Anda rapariga Porque o teu olhar Ilumina a rua inteira Canta lá que a chopa Uma cantiga Salta lá sem medo Essa fogueira Abre bem os olhos Anda rapariga Porque o teu olhar Ilumina a rua inteira Canta uma cantiga Ao tirar as raparigas Já não há balões Ficou-se só a luz da lua Transformou-se o bairro Numa real de cantigas Foi Lisboa inteira Veio dançar para a rua Canta lá que a chopa Uma cantiga Salta lá sem medo Essa fogueira Abre bem os olhos Anda rapariga Porque o teu olhar Ilumina a rua inteira Canta lá que a chopa Uma cantiga Salta lá sem medo Essa fogueira Abre bem os olhos Anda rapariga Porque o teu olhar Ilumina a rua inteira Canta lá que a chopa Canta lá que a chopa Uma cantiga Salta lá sem medo Essa fogueira Abre bem os olhos Canta rapariga Porque o teu olhar Ilumina a rua inteira Canta lá que a chopa Uma cantiga Salta lá sem medo Essa fogueira Abre bem os olhos Canta rapariga Porque o teu olhar Ilumina a rua inteira Canta lá que a chopa Uma cantiga Salta lá sem medo Essa fogueira Abre bem os olhos Canta rapariga Porque o teu olhar Ilumina a rua inteira Abre bem os olhos Canta rapariga Porque o teu olhar Ilumina a rua inteira